Isso mesmo, Camila. Sexta-feira é dia de falar de assuntos internacionais aqui no Conexões. A semana está centrada na reunião do G20 que vai ser levada a cabo nesse fim de semana. Começou hoje em Buenos Aires, na Argentina. Os principais líderes das 20 maiores economias mundiais estarão presentes. Alguns não estarão, mas os mais importantes, como o Donald Trump, como o Vladimir Putin, entre outros, inclusive o presidente Michel Temer, assistirão às reuniões que estão marcadas para o G20. Uma reunião que será pautada pela fragilidade do multilateralismo internacional nesses momentos, sobretudo pelos assuntos internacionais envolvidos. É a última reunião que o presidente Michel Temer vai participar enquanto presidente do Brasil e que também vai ser assistida por Vladimir Putin e por Donald Trump em meio a uma série de confusões, envolvendo essa semana, inclusive, o conflito que se instalou entre Rússia e Ucrânia por conta da invasão do território marítimo russo por parte de marinheiros ucranianos. Inclusive, isso é uma das desculpas para o cancelamento da reunião que estava marcada entre Vladimir Putin e Donald Trump. Claro, também envolvendo as polêmicas da influência, da possível influência russa nas eleições dos Estados Unidos. Outro ponto também que vai chamar muita atenção nessa reunião é a participação do príncipe saudita, que já é investigado, que já foi pedido a investigação acerca da morte do jornalista em uma embaixada na Turquia, uma embaixada do reino da Arábia Saudita na Turquia e que, por gozar de imunidade diplomática, no final das contas vai assistir a essa reunião e vai ter que encarar os principais líderes mundiais que estão, de fato, rechaçando veementemente qualquer tipo de ação violenta por parte da Arábia Saudita. A gente vai acompanhar e na semana que vem traz os resultados dessa reunião do G20 que promete não ter um documento final tão potente, tão contundente como em outras reuniões do mesmo tipo que foram levadas a cabo em outros anos. E para finalizar, aquela curiosidade da semana. Na Austrália, um boi, um touro, tem um metro e noventa e quatro e quase uma tonelada e meia. Isso mesmo. Se você não tem nada mais para fazer, pode buscar imagens na internet e ver que na Austrália foi criado esse touro que, de acordo com os cientistas, é um acidente genético. Claro que tinha que vir da Austrália esse lugar de coisas tão exóticas. Para vocês terem ideia, um touro mais ou menos tem um metro e sessenta. Esse tem um metro e noventa e quatro. É muito grande. Para essa semana é isso. Semana que vem tem mais o Hugo Tomazetti direto aqui de Sevilha para o Conexões na TV UFG. Até semana que vem.